É isso mesmo, tatuou um casal morador da cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, foi preso após a Polícia Civil descobrir um golpe de 87 mil reais. O alvo dos estelionatários foi uma loja de roupas localizada em Cascavel. A prisão aconteceu no fim da semana passada, após um trabalho conjunto da Polícia Civil de Minas com os policiais aqui do Paraná. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Segundo a investigação, a mulher falou que era sacoleira e com cartão de crédito falso efetuou seis compras. O golpe aconteceu através de um aplicativo de mensagens. As vendas começaram em julho, nos valores de 9.200 reais, 25.000, 9.500, 18.800, 13.900 e 10.800, todas com nota fiscal. De acordo com a apuração da polícia, a suposta sacoleira enviava um taxista até a loja para retirar as mercadorias. Logo depois, essa mesma pessoa levava as caixas até a rodoviária para o transporte. Isso tudo só foi descoberto porque ela usava um cartão clonado de um morador de Manaus que percebeu as movimentações estranhas. Por isso, ele entrou em contato com a loja e descobriu as inúmeras compras. Os investigadores então foram até a empresa transportadora, onde confirmaram que os produtos foram enviados à golpista. O esposo da estelionatária também foi flagrado por câmeras do estabelecimento e identificado, sendo inclusive conhecido por várias passagens criminais. A polícia ainda descobriu que a investigada anunciava as peças de roupas nas redes sociais. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram os dois e parte da mercadoria. O irmão de um dos investigados também foi localizado e preso por receptação com algumas peças. Já o casal vai responder pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica.